Deixou por aqui, aprendi a viver um tempo sozinho Mas o que eu posso fazer via se eu gosto da boemia Essa noite pra mim é dia, mas posso mudar Mas com isso é questão de tempo, então isso nem tenho muito Nem curto ficar de canto, eu prefiro suar Quando eu me vi só nesse lugar Eu pensei que preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Nunca no mesmo lugar Seus assassinos O resto eu vejo depois O resto eu vejo depois Talvez pode ser Que uma mina firmeza possa trombar no rolê É isso, deixa comigo É só seguir o sentido e despeito Ela explica o florido Mas não, pera lá, deixa eu falar Não é assim, para mim tem que ter Valor É só chegar e abusar Nem fojar, nem fingir Que nem dá pra sentir O amor Mófita Ela nem confia mais em mim Acredita No conto das mina que pra mim foi má Zica Tá pra tudo claro Mas a cena complica E a salta de E a salta de